Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. O Governo estabeleceu o seu programa de Governo com prioridade, a promoção do emprego e o combate à precariedade laboral e assumiu o compromisso de estabelecer uma política clara de eliminação progressiva do recurso ao trabalho tempo precário e a programas de tipo ocupacional no setor público, como forma de colmatar as necessidades de recursos humanos para o funcionamento dos diversos serviços públicos. Esta prioridade estava também prevista como compromisso político no programa eleitoral do PS, iniciando uma nova concepção de administração pública centrada na valorização do exercício de funções públicas, no rejuvenescimento da administração e na promoção da inovação e da modernização do Estado. Este programa é por isso uma conquista do PS e do Governo, suportado por esta maioria parlamentar. E podemos constatar, pelas intervenções dos Srs. Deputados do PSD e do CDS, que se fosse depender deles, este programa não passaria e continuaríamos com a situação vergonhosa da precariedade na administração pública e no setor empresarial do Estado. Há uma ideia fundamental que gostaríamos de deixar clara. Os trabalhadores em funções públicas não podem ser trabalhadores de segunda. Devem ter os mesmos direitos e oportunidades dos trabalhadores do setor privado. O direito a uma carreira baseada no mérito. O direito a uma retribuição condigna. O direito a uma formação profissional contínua. e o direito a condições de trabalho condignas. A gestão de recursos humanos na administração pública tem de ser tão eficiente como se exige que seja no setor privado. Com o adequado planeamento de necessidades. Com o foco na qualidade de serviço ao cidadão. Com uma preocupação constante pela satisfação e a realização profissional dos trabalhadores da administração pública. O processo prosseguido pelo Governo para a regularização do trabalho precário na administração pública tem sido nesta matéria exemplar. É um processo aberto e transparente. Um processo participado, designadamente pelos representantes dos trabalhadores. Um processo flexível que foi capaz de adaptar os procedimentos às diversas modalidades de precariedade que foram sendo detectadas na administração pública. E a diversidade dos vínculos precários identificados ao longo do processo exigiu que fossem construídas várias soluções jurídicas diferenciadas para a regularização extraordinária. Tendo em conta a natureza do vínculo, bem como o serviço beneficiador da prestação do trabalho. Fixou-se uma data de início para o início do programa e uma data para a sua conclusão. E estamos convictos que o processo será concluído dentro do planeamento previsto. Como se sabe, o âmbito do programa abrange não só a administração do Estado, mas também um conjunto de instituições autónomas, como as universidades e as autarquias locais. Ora, é sabido que o Governo não pode intervir nas decisões destas instituições, podendo apenas ser um facilitador de soluções para as diversas especificidades de cada processo. As questões que eu deixaria ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda são as seguintes. Qual as propostas do Bloco de Esquerda no sentido de podermos ultrapassar os constrangimentos que identificaram na sua intervenção, designadamente do ponto de vista como podemos ultrapassar aquilo que são as naturais vicissitudes de um processo participado, que assenta num mecanismo que são as Comissões de Avaliação Bipartida e que garantem efetivamente essa participação, a transparência e a flexibilidade do funcionamento deste processo e, por outro lado, como é que pode o Governo intervir em instituições e organizações autónomas como as universidades e como as autarquias locais, no sentido de poder dar a celeridade que o Bloco de Esquerda pretende que neste processo seja introduzido. Muito obrigado.